O jornal alemão Baldi afirmou que as forças armadas alemãs estão a preparar-se para um ataque híbrido russo ao flanco oriental da NATO, que poderá ocorrer em fevereiro de 2024. O Baldi observou que, segundo o documento, a escalada entre a NATO e a Rússia poderá ocorrer já em fevereiro de 2024. Num documento confidencial, o Ministério Federal da Defesa Alemão descreve detalhadamente um potencial caminho para o conflito entre a Rússia e a OTAN. As ações da Rússia e do Ocidente são descritas mês a mês, culminando no envio de centenas de milhares de tropas da NATO e no inevitável início da guerra no verão de 2025. O Baldi descreve o cenário do documento, mas abstém-se de divulgar todas as informações relativas ao tamanho e ao movimento das forças da NATO devido a considerações de segurança. O cenário da Bundeswehr, Aliança Defesa 2025, começa em fevereiro de 2024. A Rússia inicia outra onda de mobilização e recruta mais 200 mil indivíduos para o exército. Depois disso, o Kremlin lança uma ofensiva de primavera na Ucrânia, empurrando o exército ucraniano para trás em junho. O ataque inicialmente secreto e depois cada vez mais aberto da Rússia ao Ocidente começa em julho. Prevê-se ataques cibernéticos e outras formas de guerra híbrida, principalmente nos estados bálticos. Ocorrem confrontos que a Rússia usa como desculpa para iniciar exercícios militares em grande escala no seu território e na Bielorrússia. De acordo com o cenário, esta situação poderá agravar-se em outubro se a Rússia enviar tropas e mísseis de médio alcance para Kaliningrado. A partir de dezembro de 2024, um conflito fronteiriço induzido artificialmente e confrontos com numerosas vítimas se desenrolaram nas proximidades do corredor Suvalki. No momento em que os Estados Unidos podem ficar sem líder durante várias semanas após as eleições, a Rússia, com o apoio da Bielorrússia, repete a invasão da Ucrânia de 2014, mas em território da NATO. Em maio de 2025, a NATO decide sobre medidas de contenção, e no dia D, a NATO destaca 300 mil militares para o flanco oriental, incluindo 30 mil soldados da Bundeswehr. O cenário termina 30 dias após o dia D, se a OTAN irá restringir a Rússia permanece uma questão em aberto.